Bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos falar sobre o incrível Antes que a Noiteça, do Reinaldo Arenas, esse aqui que foi o livro escolhido para o mês de agosto aqui no canal, na minha lista de 12 livros para 2023. Foi uma experiência literária completamente diferente, uma experiência literária única. Acho que é um livro essencial, necessário, e infelizmente ele está esgotado no mercado editorial brasileiro. Essa aqui é uma edição de bolso bem antiga, que chega a ser vendida por 100, 120 reais, e é bem difícil de encontrar, infelizmente. A gente sabe que essa ausência também tem algumas intenções, por isso que eu acho tão importante falar sobre esse tema e falar sobre esse livro aqui. Bom, basicamente o Reinaldo Arenas era um escritor cubano, e desde a adolescência dele ele participou da Revolução Castrista, da Revolução de 59 e 60, né, aquele período em que o Fidel Castro vai tomar o poder lá em Cuba. Ele morava numa área um pouco mais rural de Cuba, ele não morava em Havana, então ele tem ali o início da vida dele sendo narrada em muitos detalhes nesse livro. Ele desde muito cedo começa a escrever, ele tem uma escrita muito boa, esse livro é muito bem escrito, eu gostei muito da forma crua, mas até poética em alguns pontos, assim, ele consegue descrever situações terríveis, depois fazer uma reflexão, mas eu até falei, assim, durante a minha leitura lá no meu perfil do Instagram, provavelmente esse foi o livro que eu mais senti sofrimento na escrita. Deu pra ver que o autor estava num momento, assim, de não aguentar mais ter passado por tudo aquilo, e ele fez praticamente um último grito por meio desse livro, por isso que ele é tão importante de ser mencionado e de ser lido por quem tiver a oportunidade, então quem puder ler em inglês, ler em espanhol, que é mais fácil de encontrar, ou quem tiver essa edição perdida por aí, é uma leitura que vale a pena. Bom, no início da minha leitura eu quase achei que eu não ia dar conta, igual o Robson Cruz ou é, então eu pensei, não, esse livro eu preciso terminar de ler, porque eu acabei de abandonar o livro da minha lista, porque eu não consegui, né, mas depois de um certo tempo ele flui muito melhor e tem um capítulo, assim, que é impossível de parar de ler, você fica aflito, tenso junto com o escritor. E isso se dá, esse quase abandono meu se deu principalmente pelo detalhamento que o Reinaldo Lorena se dá para a sua sexualidade, ele é homossexual, e ele detalha de uma forma, assim, bastante explícita as coisas que ele fazia, isso desde a infância, então a gente tem umas experiências bem esquisitas, para dizer o mínimo, com familiares, com animais, então assim, essa primeira parte é bem complicada, é bem difícil, eu realmente quase larguei, porque ele estava sendo extremamente explícito, extremamente cru, e ele não poupava as coisas de detalhes, assim, e essa parte foi um tanto quanto incômoda para mim, mas depois que eu continuei a leitura e eu entendi tudo que aconteceu com o autor, eu pude entender também por que que ele escreveu tudo aquilo, por que que ele precisava desabafar. Isso virou um grande desabafo de Reinaldo Arenas, e é muito triste a história desse homem, porque ele vai passar a vida inteira sendo perseguido pela ditadura, e ele passa a vida inteira também sem conseguir trabalhar direito, então ele consegue inicialmente um emprego numa biblioteca pública ali, ele até consegue sobreviver algum tempo, mas o fato de ele não se curvar para a ditadura, de não escrever coisas a favor da ditadura, e o fato de ele ter amigos no exterior, de mandar livros dele para o exterior, essas publicações, especialmente em Paris, fizeram com que ele se tornasse um alvo. Ele vai ser preso em determinado momento, apesar de ser uma prisão política, sem nenhum motivo, sem nada que fundamentasse a prisão, e ele comenta, inclusive, aqui no livro, que no início, bem no início da Revolução, nos primeiros anos ali, depois da tomada de Fidel Castro e Tirevara, os fuzilamentos, as mortes aconteciam na rua, sem nenhum julgamento, sem ninguém nem tentar justificar, é uma coisa completamente arbitrária mesmo, e foi interessante fazer essa leitura junto com o arquiteto Gulag, porque eu pude traçar justamente esse paralelo de coisas que aconteciam nos dois países, e claro, isso também pelo fato de que Cuba se tornou um país satélite para a União Soviética, então eles meio que se tornaram ali uma forma de espionar os Estados Unidos, afinal, Cuba fica muito próximo dos Estados Unidos, tanto é que até hoje fogem milhares de cubanos por Miami, porque Miami fica ali muito próximo de Cuba, e isso também explica, de certa forma, a proximidade que eles tinham antes da ditadura do Castro, existia uma outra ditadura, que é a ditadura de Fulgencio Batista, o cara também era autoritário, também aconteciam outras cidades, mas nem se compara com o que aconteceu depois na ditadura cubana de Fidel Castro, e nessa época anterior, é quase como assim, Porto Rico, Bahamas, esses lugares que são usados para pessoas muito ricas passarem férias, ao mesmo tempo, existe uma mão de obra muito barata, porque é praticamente escrava, então sim, isso é horrível, e isso precisa ser combatido, mas o que aconteceu depois, com a tomada do poder pelos Castro, não tem a mínima comparação de quão horrível foi, de quantas pessoas morreram por conta disso, e voltando ao ponto, então, da descrição detalhada do Arenas, em relação à vida sexual dele, isso se dá porque é um ponto central da vida dele, é algo intrínseco ao que ele é, mas muito mais do que isso, além dessa perseguição política, porque ele não quis curvar a ditadura, e porque ele não quis escrever a favor, ele também foi muito perseguido por ser homossexual, então, ele precisa nos mostrar que ele simplesmente está sendo perseguido por quem ele é, ele não fez nada ali, não cometeu nada de absurdo, ele simplesmente está sendo perseguido por quem ele é, e todo o contexto da escrita desse livro é muito triste, é muito terrível, porque a última página desse livro aqui, eu espero que vocês não considerem spoiler de um livro de não ficção, porque é uma biografia, enfim, né, ele deixa aqui uma carta de despedida, porque ele vai acabar se suicidando logo depois que ele termina de escrever esse livro, e é uma carta muito triste, muito pesada, e ele acabou contraindo o AIDS, é por isso que ele acaba se suicidando, porque ele não aguenta mais tudo aquilo que ele passou na vida, então, ele passou por muitas provações, para quando finalmente conseguiu a liberdade, ele ainda tem que passar por outras provações que acabaram levando ele ao suicídio, e desde o início dá para ver que ele é uma pessoa que não tinha um norte na vida, não tinha, por exemplo, um lado religioso que fizesse ele pensar em sobreviver por algum motivo, ele não tinha família com laços tão fortes, então, ele só tem a mãe, a mãe dele foi uma mãe solteira, foi abandonada pelo pai dele, e tudo isso criou uma série de traumas na vida dele também, que ele detalha muito bem, e a gente vê todo esse sofrimento que ele passa, primeiro nessa formação da vida, depois com a prisão arbitrária que ele sofre, então, ele vai ficar muitos anos numa prisão de Cuba, numa prisão, assim, em condições horríveis, e o pior de tudo isso, é assim, porque quando a gente vai falar de prisão, nesses países, nessas ditaduras em especial, sempre vai ter alguém para dizer, nossa, mas você já viu uma prisão no Brasil, você acha que aquilo é agradável, é legal de se viver, porque as pessoas simplesmente não pensam que a grande questão, não desprezando essa pauta, não estou dizendo que é uma pauta que a gente não tem que discutir, mas essas prisões em ditadura são prisões políticas, as pessoas não cometeram crime algum, elas não fizeram nada, estão em meio a criminosos comuns numa prisão horrível, então, é muito mais desesperador você ler essas situações, porque além dessa desolação, além de tudo que sofre lá dentro, eles estão sofrendo aquilo por serem quem eles são, são simplesmente motivos políticos, e isso em arquipela gulag fica muito claro, existe toda uma categoria de presos, que é do artigo 58, que só estão lá por conta de opiniões políticas, ou nem por isso, não é nem opinião política, é simplesmente ter feito algo anti-revolucionário, isso que é o pior, porque o Reinaldo Arenas coloca nesse livro o tempo inteiro que ele não é de direita, ele não tem posicionamento liberal, não é nada disso, ele nem tinha posicionamento nenhum na verdade, ele simplesmente queria liberdade, ele queria viver, ele queria poder publicar seus livros, escrever livremente, e ele nunca pôde fazer isso, então é muito desolador, e quando eu leio sobre essas ditaduras, algo que me chama muita atenção, sempre me faz refletir, é essa opressão em relação aos artistas, e quantos artistas, quantas obras de arte, quantos livros, quanta poesia, é perdida por conta dessas presões políticas arbitrárias, entende? Eles eram ainda mais oprimidos, e eles perdiam a essência deles, perdiam aquilo que fazia eles sobreviverem, que era a arte deles, e no caso do Reinaldo Arenas, é muito absurdo, como o próprio nome do livro, antes que anoiteça, se refere a uma parte da vida dele, em que ele estava fugindo da polícia, então ele já estava sendo perseguido, há muito tempo, ele estava tentando não ser preso, e aí ele acaba se refugiando, num parque em Havana, depois de não terminar a noite, ele acaba indo para Havana, mas enfim, ele acaba se refugiando nesse parque, e ele escrevia sempre durante o dia escondido, porque ele precisava terminar de escrever antes que anoitecesse, e aí foi daí que surgiu a história, e surgiu o nome do livro, só que ele perdeu esse manuscrito, porque foi preso, então ele teve que reescrever tudo de novo, e ele reescreveu várias histórias tudo de novo, principalmente depois que ele conseguiu fugir, mas bem, o contexto da vida dele então, ele passa essa infância no campo, ele tenta se alistar para a Revolução, depois ele vai trabalhar em prol da Revolução, nos campos de trabalho inclusive, e são condições horríveis também que ele coloca, como o Fidel Castro tentou fazer aí, uma super plantação, que foi o suficiente para alimentar a população, toda aquela coisa que socialista tenta aplicar, e não dá certo, e obviamente não deu certo, e depois ele começa então a ser perseguido, até ele vai parar nessa prisão, e ele fica muito tempo nessa prisão, uns bons anos, e ele acaba tendo que assinar uma declaração de que ele foi contra-revolucionário, ele assume que ele estava errado, e ele precisa fazer tudo isso para conseguir ser libertado, com isso ele consegue ser libertado, então ele fica muitos anos morando em vários locais ali, e com tia, depois com amigos, ele sempre passando muitas dificuldades, sempre passando fome, para ter um determinado momento, em que ele finalmente consegue fugir para os Estados Unidos, isso num contexto, em que houve uma revolta na embaixada do Peru, lá em Cuba, então muitas pessoas invadiram, até era um ônibus, se eu não me engano, um motorista de ônibus invadiu o local, e todo mundo lá dentro, decidiu ficar lá e pedir azio político, e o Peru disse que eles seriam considerados, então, por esses políticos, o Fidel Castro deixou eles dias e dias sem luz, ele corta a luz, ele deixa sem fornecimento de comida, aquelas pessoas ficam lá dentro, várias faleceram lá dentro, para tentar sair daquele país, e aí ele decide, então, isso foi por 1980, ele decide permitir que uma parte da população fosse para os Estados Unidos, e ele tem uma ideia genial, que é basicamente limpar a ficha criminal de todo mundo que sai, então ele abre o Porto de Mariel, e para quem é brasileiro, infelizmente a gente já conhece esse nome, lá de Cuba, o Porto de Mariel, ele faz a abertura do porto, para que várias pessoas, então, meio que se alistem, no governo municipal, no governo local, para que sejam mandados para os Estados Unidos, então, nisso, o Fidel conseguiu encaminhar muitos criminosos comuns, lá no meio, mas também saíram muitas pessoas, que estavam desesperadas, o pior dessa história, é que quem financiou, assim, esse deslocamento, foram muitos familiares, que já tinham fugido, né, e ele conta, como era terrível conseguir fugir, e como existia uma patrulha, uma guarda, costeira ali, absurda, né, então, os familiares, que já estavam em Miami, né, que tinham conseguido fugir, eles alugavam barcos, compravam barcos, para conseguir trazer esses familiares de volta, com essa promessa, quando chegavam lá, tinha um monte de gente, que nem tinha a ver com a família, não era nem conhecido, e ele precisava levar, a pessoa precisava levar essas pessoas, porque, afinal, era a única esperança que elas tinham, então, quando o Reinaldo Arenas, consegue achar esse barco, para ele fugir, para os Estados Unidos, eles ficam, três dias, à deriva, praticamente, porque, essa pessoa que alugou esse barco, para ir buscar o seu familiar, nem sabia dirigir o barco, então, eles se perdem, enfim, é outra provação, parece que a vida do Reinaldo Arenas, é uma odisseia, assim, ele está sempre passando, por uma provação, então, depois, ele vai chegar em Miami, em Miami, ele vai dizer, que é praticamente, um mini, uma mini Cuba, assim, então, ele se incomoda muito, com as pessoas, e com os costumes de lá, parece ainda haver, aquele mesmo julgamento, que ele sofria, que ele se sentia, lá em Cuba, não é para menos, porque nessa saída, pelo Porto de Mariel, em 80, saíram muitas pessoas, a quantidade absurda, foi um êxodo mesmo, de Cuba, então, mais de 100 mil pessoas, saíram em direção a Cuba, naquela situação, então, imaginem, a quantidade de pessoas, chegando em Miami, sem perspectiva de vida, sem emprego, simplesmente, para fugir de Cuba, e ainda tem gente, que diz que ela é maravilhosa, mas enfim, então, ele vai se mudar, depois de um tempo, para Nova York, em Nova York, ele se sente melhor, assim, mas, ele não poupa, xingamento para ninguém, nesse livro, ele não poupa críticas, a ninguém, nesse livro, então, ele vai dizer, como Nova York, é um local sem história, é um local que, se um prédio, foi demolido, no dia anterior, no outro, já surge, sei lá, farmácia, um mercado, uma coisa completamente diferente, como é uma coisa, tão dinâmica, que se perde a história, se perde a essência, na cidade, é muito interessante, nesse contexto, ele também, tece críticas, pesadas, para os intelectuais, da época, e essa parte, assim, é sensacional, como ele foi desprezado, pelos intelectuais, de esquerda, da época, como muitas editoras, mais à esquerda, que haviam publicado, livros dele, quando ele estava morando, em Cuba, elas começam a se recusar, a fazer essas publicações, porque ele renegou o país, renegou a ditadura, e saiu dizendo, verdades, sobre a ditadura, tem um momento muito interessante, em que ele vai palestrar, na Suécia, e ele vai fazer uma palestra, junto com outras pessoas, que estavam exiladas, da ditadura de Pinochet, da ditadura do Chile, e ele vai fazer, toda a sua denúncia, em relação, à ditadura do Fidel Castro, e as pessoas de esquerda, que eram exiladas, da ditadura de Pinochet, chamaram ele de mentiroso, dizendo que era absurdo, que ele estava inventando coisas, ao mesmo tempo, que os exilados de Pinochet, tinham o direito, a passar um mês, no país, de volta, para ver os seus familiares, e depois, voltar para suas residências, na Suécia, pagas pela Previdência Local, Então, dá para ver, assim, a raiva dele, o desprezo dele, para essas pessoas, de uma forma, muito escrachada, e como eu disse, é o último suspiro dele, é a última tentativa dele, de falar, a verdade, para as pessoas, então, é quase que desesperado, assim, o grito que ele dá, por meio dessa obra, e por isso que é tão impactante, por isso que existe, essa diferença, em relação a outros relatos, eu até, já li alguns outros livros, sobre Cuba, sobre, pessoas que conseguiram fugir, uma delas, inclusive, é aqui, Fidel, o Tirano Mais Amado do Mundo, do Humberto Fontova, e esse autor também, é cubano, ele também fugiu, também escorre veneno, aqui desse livro, porque ele tem uma raiva absurda, de Fidel Castro, e não dá para dizer, que ele está errado, eu também tenho aqui, A Vida Secreta de Fidel, do Juan Reinaldo Sanches, mas esse aqui, foi o guarda-costas, pessoal dele, então, ele viveu no Bem Bom, por muito tempo, né, então, não tinha esse sofrimento, que outras pessoas tinham, mas aqui, ele vai contar coisas muito interessantes, tem a famosa foto, do Fidel Castro, com o Gabriel Garcia Marques, aqui, que dá um abuso, só de ver, né, e aqui, o Reinaldo Arenas, ele vai falar muito mal do Gabo, vai falar mal do Julio Cortázar, que eram intelectuais, que se colocaram a favor, de uma ditadura, simplesmente, para se manter, no status quo, enfim, eu também tenho, Contra a Toda Esperança, do Armando Valadares, e esse aqui, é um cara, que ficou, 22 anos preso, no Gulag das Américas, que é como ele chama, a prisão de Fidel Castro, também, quero ler esse, que eu ainda não li, e o Valadares, é inclusive mencionado, pelo Arenas aqui, mas, enfim, esse é um relato, completamente diferente, como eu disse, por conta, de ser esse último grito, é muito triste, é impactante, de uma forma, muito triste, porque ele fica desolado, e nessa última carta dele, ele está dizendo, que tem esperança, de liberdade, para o povo cubano, que um dia, o povo cubano, vai ter liberdade, vai poder ler, os escritos dele, graças a isso, e é muito triste, pensar que até hoje, a liberdade, não chegou para Cuba, e isso ainda, era nos anos 90, então, ele se suicida, nos anos 90, por isso, é triste pensar, que 30 anos depois, seguimos, praticamente, na mesma situação, queria ler, alguns trechos, aqui do livro, que chamaram mais, a minha atenção, tem algo muito interessante, que quando ele foi preso, ele foi preso, com um exemplar de Ilíada, que um amigo de Paris, trouxe para ele, então, ele meio que vai ficar grudado, naquele livro, porque as folhas, eram usadas, nas prisões, para fumar, isso também, é que pelo Google Live, aparece, e aí, ele precisava ficar grudado, com aquele livro, e não soltar de jeito nenhum, para que ninguém roubasse, no fim, esse livro, vai ser roubado dele, quando ele estava, terminando a história, então, ele só vai terminar, de ler Ilíada, enfim, é terrível, mas como a literatura, conseguia ainda, trazer um sopro, de esperança, para ele, teve uma determinada casa, aqui, que ele conseguia ver o mar, e o mar, tem uma função, muito bonita, na vida dele, tem um simbolismo, muito grande, na vida dele, sempre representou, essa liberdade, para ele, e, especialmente, pensando que é, o mar do Caribe, praticamente, lá, deve ser um mar lindo, assim, e ele tem esse carinho, muito grande, pelo mar, então, ele fala, que a única coisa boa, na casa, era que eu podia ver o mar, apenas vê-lo, pois era proibido, entrar na água, por ordem do governo, só podiam ir à praia, os trabalhadores sindicalizados, com a mensalidade em dia, mesmo assim, esses trabalhadores, não podiam escolher a praia, de sua preferência, tinham de frequentar, aquela, a qual, o sindicato, fosse filiado, eu lembro, que quando eu li, essa frase, em específico, a única coisa boa, era que eu podia ver o mar, eu sentia, assim, essa melancolia absurda, do Reinaldo Arenas, né, que ele consegue transmitir, dessa forma tão bonita, sobre o Gabriel Garcia Marques, inclusive, tem uma parte aqui, antes dele ser preso, ainda, né, enfim, ele tá falando de um livro dele, que ele conseguiu publicar, no exterior, que é, El Mundo Alucinante, foi traduzido, por Didier Costes, um dos melhores tradutores, que tive durante anos, junto com Lidiane Hasson, o livro fez um grande sucesso, na França, e obteve o prêmio, de melhor romance estrangeiro, junto com, 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, num outro país, isso teria sido muito útil, pra mim, permitindo o desenvolvimento, do meu trabalho, transformando-me, numa espécie de escritor, respeitável, ou algo parecido, em Cuba, o impacto da crítica, de El Mundo Alucinante, em sua versão francesa, foi, para mim, um golpe totalmente negativo, do ponto de vista oficial, a segurança do estado, ficou de olho em mim, não apenas, por ser uma pessoa controvertida, que escreverá obras, como El Mundo Alucinante, ou Celestino, antes de Laba, textos irreverentes, que não faziam apologia, do regime, e sim, pelo contrário, criticavam-no, abertamente, mas também, por ter cometido, a ousadia, de contrabandear, aquele manuscrito, publicá-lo, sem a permissão, do presidente da associação, ali, da região. Depois, ele vai falar, novamente, sobre os escritores, né, ele fala que, nos casos mais notórios, de injustiça intelectual, do século XX, é o de Jorge Luiz Borges, a quem negaram, sistematicamente, o prêmio Nobel, por causa, de sua postura política. Borges é um dos escritores, latino-americanos, mais importantes, desse século. Talvez, o mais importante, entretanto, deram o prêmio Nobel, a Gabriel Garcia Marques, plagiador de Faulkner, amigo pessoal de Castro, e oportunista nato. Sua obra, embora tenha alguns méritos, é marcada por um populismo barato, que não está à altura dos grandes escritores mortos, no esquecimento, ou relegados a um segundo plano. Pra ver que ele odiava um pouquinho, Gabriel Garcia Marques, né, mas, enfim, né, de se imaginar o cara que, passou a vida inteira sem conseguir escrever, sem conseguir viver da literatura, vendo alguém que, se curvava Fidel Castro, era amigo pessoal de Fidel Castro, e tinha todo esse sucesso. Sobre as críticas, que eu falei que ele faz crítica a todo mundo, ele termina um capítulo dizendo que, a diferença entre o sistema comunista e o capitalista é que, embora os dois nos deem o chute na bunda, no sistema comunista a gente leva o chute e tem que bater palmas, no capitalista a gente também leva, mas pode gritar, e eu vim aqui para gritar. Então, essa é a diferença principal e a busca por liberdade na vida dele mostrou isso de uma forma incrível, né. Por fim, é, pra terminar essa resenha que eu acho que já tá ficando um pouco grande, mas uma outra coisa que me chama muita atenção é o exílio. É difícil a gente se colocar nessa posição de exílio, né, de pensar como que funciona a cabeça de um exilado, mas o Rinaldo Arenas consegue nos dar sim um vislumbre muito bom. Passados dez anos, percebo que para o exilado não existe nenhum lugar onde possa viver. Não existe nenhum lugar, porque aquele com o qual sonhamos, onde descobrimos uma paisagem, lemos o nosso primeiro livro, tivemos a primeira aventura amorosa, continua sendo lugar sonhado. No exílio, ele não passa de um fantasma, a sombra de alguém que nunca consegue alcançar sua completa realidade. O exilado é aquele tipo de pessoa que, tendo perdido o ser amado, continua procurando o rosto querido em cada novo rosto que vê, está sempre enganando a si mesmo, achando que o encontrou. Esse tema me interessou muito, e eu até comprei aqui o livro do Joseph Brodsky, sobre o exílio, que também trata sobre esse assunto, e eu acho que vai me ajudar ainda mais a elucidar esse ponto, porque eu achei muito emocionante a forma com que o Rinaldo Arenas coloca a questão do exílio aqui pra gente. Difícil pensar, né? Enfim, esses são apenas alguns pontos que eu quis ressaltar, assim, desse livro. Como eu disse, a leitura é imprescindível, eu sei que é um livro esgotado, infelizmente é um livro esgotado, mas se você tiver a oportunidade, leia. Mesmo passando aquele início que eu falei, que é um pouquinho complicado, vale muito a pena. Ele descreve as coisas de uma forma muito crua, e muito necessária. Eu gostei muito da escrita do Rinaldo Arenas, eu acho uma pena que a gente não tenha acesso a outras obras desse escritor, que provavelmente teria sido um escritor muito influente, muito famoso, se não tivesse nascido em Cuba, no período do regime castrista. Esse regime que cometeu tantas atrocidades, que mandava pessoas pro campo de concentração, porque eram homossexuais, que hoje não existem mais campos, né? Porque Fidel disse, vamos acreditar nisso, mas enfim, felizmente Fidel Castro já deve estar no inferno nesse momento, mas ainda subsiste a ditadura, ainda subsiste a situação terrível, onde pessoas fazem de tudo, são engolidas por tubarões, morrem à deriva, simplesmente pra tentar fugir da situação terrível em que eles vivem. Então, é uma leitura muito necessária. Se você não tiver acesso, busque outro livro, eu mostrei aqui dois outros livros sobre o assunto, né? Que se acha fácil até no Sebo, o do Juan Reinaldo Sanches, infelizmente não, mas os livros do Humberto Fontoba são fáceis de achar, inclusive tem uma biografia dele pro Che Guevara, que é muito interessante, tem na Amazon aí, dá pra conseguir tranquilo, é um assunto que a gente precisa saber, que infelizmente até hoje, existem pessoas que defendem esse regime, existem governantes que defendem esse regime, e infelizmente o Brasil foi um grande financiador desse regime também. Talvez deva voltar a ser, mas enfim, vamos deixar o assunto por aí, porque a gente quer manter o canal ativo, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sei que ficou bastante longo e até meio confuso, mas eu tentei trazer o que mais me impactou nesse livro, porque realmente foi diferente de tudo que eu já li, e espero que vocês possam ler também algum dia, e espero que alguma editora, por favor, traga esse livro de volta pro Brasil, porque ele é muito necessário, muito triste, mas é muito importante ter acesso a essa informação. Se vocês gostaram do vídeo, deixe uma curtida, deixe comentários, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.